Olha extraordinário, qual é a sua sabedoria? Qual é o seu projeto? Qual é os seus sonhos? E a realização dele, qual é? O que você traçou pra você? O que você traçou pra esse ano agora? Já estamos em fevereiro, viu? E você ainda não fez nada? Lembra na comemoração, na confraternização, no champanhe restaurando, o que você prometeu pra você mesmo e você ainda não fez nada? Olha, que vergonha, hein? Você tá se auto-sabotando, você tá procrastinando você mesmo. O que foi que você fez até agora, durante esses dois meses que tá pra se passar aí, vai chegar o terceiro mês e você não fez nada, o que você prometeu pra você mesmo. Olha, eu já procrastinei muito a minha vida, eu já me auto-sabotei muito, hoje eu não me saboto mais, hoje eu tenho veracidade do que eu falo e cumpro tudo o que eu prometo pra mim mesmo. Pode ser o sonho gigante, pode ser a promessa mais besta que eu faço pra mim, eu vou cumprir. Eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo e não com ninguém. Tem muita gente aí que cumpre o que fala, porque tem palavra com outra pessoa, mas não tem palavra consigo mesmo. Então pra você ser bom pra alguém, você tem que ser bom pra você, você tem que ser honesto com você e não com ninguém. Não é interessante, cara, não é interessante você estar ali sendo uma pessoa honesta, sou muito honesto, se eu prometi uma coisa pra alguém eu vou cumprir. E pra você, você tem feito o que pra ser verdadeiro com você? Seja verdadeiro com você. Ah, esse vídeo é bacana, você agora gostou, se motivou, só esse minutinho foi? Ô gente, bota a ação, rapaz. Comece a ser verdadeiro com você, prometa pra você e cumpra. Porque se você não cumprir, você está se auto-sabotando e procrastinando você mesmo. Você está sendo mentiroso, está sendo mentirosa pra você. O que foi que você prometeu pra você na virada do ano de 2021 pra 2022 e você ainda não fez? Está deixando o mês acabar, já acabou, já se iniciou. E você tem feito o quê? Nada. Você está se auto-sabotando. Você está se auto-sabotando. Você simplesmente está mentindo pra você. Mas não. Mas você é honesto com tudo que você coloca na risca, que você fala com as pessoas e cumpre tudo. Você é a bam-bam-bam, é o mangangã das galáxias, é o bacana, é o máximo. Mas pra você, você não está de jeito nenhum sendo honesto com você. Pra você ser honesto pra alguém, pra cumprir todas as promessas que você faz e o compromisso com as pessoas, você tem que ter um compromisso com você. Muitas vezes, você é um excelente, cumpre um horário bacana, está no seu trabalho, está no seu emprego, o que quiser que seja. É familiar, pessoal, profissional, mas pra você, você é o tilhoneiro, cara, de tudo aquilo ali. É a sua vida. É a sua vida. Não adianta você ficar o tempo todo correndo, 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 esquecendo a sua saúde, esquecendo de você, esquecendo o que você prometeu pra você. Eu também já fui assim, tá? Eu não tinha a mente que eu tenho hoje, não. Mas primeiro eu tenho um compromisso comigo, pra depois ter compromisso com alguém. Quando eu saio da minha casa, quando eu me arrumo, pra que eu possa prestar um excelente curso, uma excelente aula, pra os meus alunos, primeiro eu prometo pra mim, e primeiro eu me empodero. Eu falo que eu sou o máximo, eu sou o cara, eu não vou deixar nada me abater, não vou deixar ninguém falar algo que vai diminuir. Eu sempre fico com a estima lá em cima. E tem aluno que me pergunta sempre, rapaz, aonde vem tanto gás? Aonde vem tanto autoestima? De mim mesmo. Eu faço isso. Não deixo ninguém fazer isso pra mim. Não deixo ninguém tentar me elogiar, porque eu me elogio a mim mesmo. Você acha que eu procurar elogio de alguém, quando vou achar, há muito tempo lá atrás, ô meu Deus, eu ficava mal. Hoje não. Eu me elogio, eu me gosto, eu me amo. Quem fala que eu tô com força sou eu. Quem fala que meu dia vai ser o máximo sou eu. Não é ninguém, sou eu mesmo. Então, isso é ser extraordinário, isso é ser único, isso é ser exclusivo. E você tem feito o que pra ser extraordinário? Ou fica perto de pessoas parasitas, pessoas que falam que as coisas vão dar errado, que nada vai dar certo, que tudo isso é aqui, bota a culpa aonde? No governo. E você, pra que você quer que o governo mude alguma coisa, vai lá na sua sala, na sua casa, dê três voltas e veja se tem algo que saiu do lugar. Não tem, sabe o quê? Porque você não mudou nada. Então, quem faz sua mudança é você. Quem quer melhor é você. Então, mude, se você quiser que alguém mude pra você. Perfeito? Primeiro você muda, depois você espera. Se você se vê, o máximo, todo mundo lhe vê o máximo. Então, admire, admire mesmo, admire a minha força de vontade, admire a minha energia, porque eu faço isso comigo mesmo e não espero que ninguém faça. Qual é o meu segredo? Procuro estar perto de pessoas que tenham pra me agregar. Se você ficou até agora, nesse vídeo aqui, até cinco minutos, é porque você está gostando e se gostou, compartilhe. Porque assim como você foi ajudado, pode ajudar alguém. Compartilhe o canal do Extraordinário que sempre tem coisas bacanas e vídeo bacana pra você. Então, fique na paz. Seja sempre Extraordinário. Você pode, você consegue, você merece. Vá à luta. Não deixe ninguém te colocar lá embaixo. Você que se coloca lá em cima. Não espere de ninguém isso, porque isso é competência, é responsabilidade sua. Fui Extraordinário. Fica na paz. Tchau.